Olá, boa tarde. Eu sou Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. Apresentar tecnologias inovadoras para o mercado e promover atividades que ajudem a alavancar o setor no país. Essa é a ideia do Laboratório de Inovação do Varejo, o PROVA, um espaço físico e digital para conectar indústria, governo, empreendedores e investidores. A novidade agora é a ótica do futuro, que deve trazer mais praticidade para consumidores, óticas e oftalmologistas. O repórter Ricardo Ferraz foi conhecer de perto. Imagine comprar óculos escuros em uma dessas máquinas que costumam vender refrigerantes. Ninguém ia querer gastar dinheiro sem antes provar o modelo, certo? Esse problema foi resolvido com a ajuda da realidade virtual. Com esse aplicativo aqui, basta a gente escolher o modelo que mais agrada, pagar e em poucos segundos... Os óculos estão na mão. O varejo talvez seja um dos setores mais óbvios para que isso ocorra, porque é o termômetro de toda a economia. É onde a gente sente o que está acontecendo, é onde o consumidor quer ter a experiência. O consumidor já consome muito digitalmente no seu celular, mas ele pode também ter uma experiência moderna, diferente nas lojas e também remotamente. Então, acho que o governo precisa incentivar e está incentivando esse tipo de avanço. É a evolução natural e incentivando a indústria 4.0, o varejo mais moderno, o varejo digital, o comércio eletrônico, ele vai estar na ponta, vai estar ajudando o país a chegar na ponta da economia mundial. E olha só, para quem quiser conhecer a ótica do futuro, ela vai funcionar por quatro meses no shopping Frey Caneca, em São Paulo. O governo encaminha hoje ao Congresso a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Com metas e prioridades da administração pública, é ela que vai guiar os gastos do Executivo no ano que vem. A Lei de Diretrizes Orçamentárias precisa ser aprovada até julho, antes das férias parlamentares. E nós ficamos por aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição.